Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão do ITA sobre geometria plana. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Os lados de um triângulo de vértices A, B e C medem. Bom, o lado AB mede 3 centímetros, o lado BC mede 7 centímetros e o lado CA mede 8 centímetros. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N e o lado CA no ponto K. Então, o comprimento do segmento NK em centímetros é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Eu vou começar colocando aqui na tela um esboço para uma figura que representa a situação descrita no enunciado. Observe! Temos aqui o triângulo ABC. Esse triângulo é tal que o lado AB mede 3 centímetros. Aqui está ele, o lado AB mede 3 centímetros. Eu vou escrever aqui apenas 3, mas você sabe que a unidade de medida é centímetros. O lado BC mede 7 centímetros. Esse lado aqui, BC. Beleza! Aqui está. E o lado CA mede 8 centímetros. Muito bem. A circunferência inscrita no triângulo tangencia o lado AB no ponto N. Veja só, coloquei aqui a circunferência inscrita. Ela está tangenciando o lado AB no ponto N. E o lado CA no ponto K. Veja aqui o lado CA sendo tangenciado pela circunferência no ponto K. O enunciado diz, então, o comprimento do segmento NK em centímetros é... Bom, a gente quer saber a medida do segmento NK. Aqui está ele. Essa medida é desconhecida. Eu vou representar aqui pela letra X. E aí, o que a gente pode fazer para determinar o valor de X neste caso? Existem várias maneiras de abordar esse problema. Observe essa aqui. O segmento AN tem a mesma medida que o segmento AK. Isso porque eles partem do mesmo vértice A e ambos são tangentes à circunferência. Então, se AN tem uma medida igual a Y, AK também tem uma medida igual a Y. Veja que se a gente determinar o valor de Y, a gente vai conhecer mais informações sobre esse triângulo aqui, em que um dos lados tem uma medida que justamente a gente quer determinar. Para seguir em frente, observe o seguinte. O lado AC tem uma medida de 8 centímetros. Só que essa parte AK tem uma medida de Y centímetros. Então, esta outra parte aqui tem uma medida igual a 8 menos Y. Concorda comigo? O todo é 8. Uma partezinha aqui é Y. Então, essa outra parte é 8 menos Y. Observe que CK tem uma medida igual a CE, porque esses segmentos partem do vértice C e ambos tangenciam a circunferência. Então, eles têm a mesma medida. Se CK mede 8 menos Y centímetros, CE também vai medir 8 menos Y centímetros. Ótimo! Observe que o lado AB tem uma medida igual a 3 centímetros. Mas essa parte aqui, AN, tem uma medida igual a Y centímetros. Então, essa outra parte, NB, vai ter uma medida igual a 3 menos Y centímetros. Concorda comigo? O todo mede 3 centímetros. Essa parte mede Y centímetros. Então, essa outra parte vai medir 3 menos Y centímetros. Mais uma vez, observe o seguinte. BN vai ter uma medida igual a BE, pois esses segmentos partem de B e ambos tangenciam a circunferência. Sendo assim, BE tem uma medida igual a 3 menos Y centímetros. Isso tudo é muito legal, porque agora a gente vai poder determinar o valor de Y. Observe que o lado BC tem uma medida igual a 7 centímetros. Eu vou anotar bem aqui. E essa medida vai ser igual a medida de BE mais a medida de EC. Isto é, 3 menos Y, que eu vou escrever bem aqui, mais essa outra parte aqui, que é 8 menos Y. Pronto! Agora, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Observe do lado direito da igualdade, que 3 mais 8 é igual a 11, e menos Y menos Y é menos 2Y. Se 7 é igual a 11 menos 2Y, a gente pode escrever que 2Y é igual a 11 menos 7. Concorda comigo? Agora, é claro que 11 menos 7 é igual a 4. E se 2Y é igual a 4, é porque Y é igual a 2. Então, Y tem uma medida que corresponde a 2 centímetros. Sendo assim, bem aqui onde a gente tem Y, nós temos uma medida igual a 2 centímetros. Bem aqui também. Como essa medida aqui é 8 menos Y, bom, ela é 8 menos 2, né? Isto é, 6. Aqui, CE também vai ter uma medida igual a 6 centímetros. Veja que BE sendo 3 menos Y, e o Y valendo 2 centímetros, bom, 3 menos 2 é igual a 1, né? Então, BE mede 1 centímetro, e é claro, BN também mede 1 centímetro. Eu vou apagar isso aqui para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo. Olhe agora para o triângulo ANK. Veja que ele é um triângulo isósceles. Observe que nós já conhecemos a medida de dois lados dele. Se a gente determinar a medida desse ângulo aqui, vamos indicar a medida dele por alfa. Se a gente determinar a medida desse ângulo, nós seremos capazes de determinar a medida procurada, isto é, seremos capazes de determinar o valor de X. Agora eu vou trabalhar para determinar a medida desse ângulo aqui que eu estou indicando por alfa. Olhe para o triângulo maior. Observe o triângulo maior. Nele, alfa fica em oposição a esse lado, cuja medida é 7. Vamos aplicar aqui a lei dos cossenos. Eu vou começar escrevendo assim. 7² vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, isto é, 3² mais 8² menos 2 vezes 3 vezes 8, ótimo, vezes ainda o cosseno justamente do alfa. Beleza? Agora você sabe que 7² é 49, você sabe que 3² é igual a 9, 8² é igual a 64, e menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 8 dá menos 48. Então ficamos aqui com menos 48 cosseno de alfa. Subtraindo 9 unidades dos dois lados da igualdade, a gente fica com 40 igual a 64 menos 48 cosseno de alfa. Isso nos permite escrever que 48 cosseno de alfa é igual a 64 menos 40. Agora, 64 menos 40 é 24. Agora, dividindo dos dois lados aqui por 48, a gente determina que cosseno de alfa é igual a 24 sobre 48. Mas a fração 24 sobre 48 pode ser simplificada. Dividindo em cima e embaixo por 24, a gente encontra 1 meio. Agora, veja que legal. Se o cosseno de alfa é igual a 1 meio, sendo alfa um ângulo de um triângulo, alfa é um ângulo entre 0 e 180 graus. Se o cosseno dele mede 1 meio, é porque o alfa é igual a 60 graus. 60 graus é aquele ângulo entre 0 e 180 graus, cujo cosseno é justamente 1 meio. Isso aqui nos permite dizer que alfa é igual a 60 graus. Veja só que legal. O alfa tem uma medida igual a 60 graus. Mas agora espera um pouquinho. O triângulo ANK é um triângulo isósceles e o ângulo do vértice mede 60 graus. Então, os ângulos da base, cada um também vai medir 60 graus. Eles têm a mesma medida. Então, cada um deles vai medir também 60 graus. Conclusão, esse triângulo ANK é, na verdade, um triângulo equilátero. E isso deixa as coisas muito fáceis. Porque sendo ele um triângulo equilátero, qual vai ser o valor de x? x vai ser igual a 2. Isto é, x é igual a 2 centímetros. E, sendo assim, a gente pode dizer que o item correto é o item A de avião. É claro, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrinda. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você teve um raciocínio especial para resolver essa questão, se você descobriu uma maneira mais rápida e mais fácil de resolver essa questão, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Você vai ajudar outras pessoas, com certeza. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri